O que é a importância de nós agilizarmos e melhorarmos os procedimentos que existem em torno desta questão da noite e da segurança da noite na cidade de Lisboa? Acho que o que temos aqui é um caso de sucesso de colaboração entre o Governo, os organismos de administração central e aquilo que são os municípios e os seus serviços. Temos ido trabalhar já há alguns meses, sempre com um ambiente de franca colaboração, em que todas as partes sabem qual é que é o seu papel e reconhecemos a importância de nos articularmos melhor e trabalharmos melhor. Noite mais segura. Queremos melhorar a segurança da noite de Lisboa, aquilo onde sabemos que há sítios onde podemos melhorar, que podemos melhorar. Mas este é um exercício que nós sabemos que não conseguimos fazer sozinhos. Temos que ter o envolvimento dos empresários, temos que ter o envolvimento dos agentes que estão no terreno e é por isso que esta proximidade entre aquilo que se quer os rolamentos e os agentes, as forças de autoridade de fiscalização e os agentes no terreno, que são os empresários, é tão importante. Lisboa é hoje uma das cidades mais seguras do mundo. Temos mantido esta posição ao longo de vários anos e temos mantido este registro num momento em que Lisboa recebe cada vez mais pessoas. Lisboa está a receber mais pessoas e Lisboa continua a manter-se como uma das cidades mais seguras do mundo, onde, aliás, a criminalidade grave e violenta diminui. E por isso, a primeira mensagem que aqui quero deixar é uma mensagem de confiança. Confiança na cidade, confiança nas autoridades e todas as entidades associadas à prevenção e à proteção da cidade, uma palavra de confiança a todos os agentes envolvidos na segurança coletiva da cidade, mas uma palavra particular aos agentes da autoridade, ao Ministério da Administração Interna, à Polícia de Segurança Pública, a todas as forças envolvidas nestes resultados. O que aqui hoje nós temos e apresentamos é, no fundo, um passo na resolução e na constatação de que a nova realidade da cidade de Lisboa, uma cidade que recebe mais pessoas todos os dias, uma realidade de uma cidade que mudou a forma como a noite se organiza, como as pessoas fruem a noite, como as pessoas fruem os seus momentos de lazer, necessitam de uma adaptação à forma como nós protegemos essa própria vida noturna. No fundo, o que nós aqui estamos a ter é um programa de adaptação a uma realidade que está a mudar. É a forma, os locais onde a noite se expressa, a dimensão das pessoas que usufruem dos locais de lazer e os instrumentos e os mecanismos para que asseguremos às pessoas que temos uma noite segura na cidade de Lisboa. Este é um trabalho de fundo. Recordam-se certamente há poucos meses de casos que foram particularmente mediatizados, mas são casos que naturalmente acontecerão sempre numa cidade, numa noite que tem tantas, centenas de milhares de pessoas diariamente. Haverá sempre dificuldades. Haverá sempre casos que gostaríamos que não acontecessem. Mas o nosso trabalho é tudo fazer para que eles sejam menos, para os reduzir, para minimizar a sua ocorrência e para termos um dispositivo organizado para que todos possam ter um sentimento de confiança para fruir a noite em segurança.